Olha aí galera, estou chegando, vai acompanhar este corte de cabelo que estamos realizando aqui na academia de cortes e mechas Anton Rung Olha aí galera, o pessoal vai acompanhar todo o passo a passo, com todos os detalhes Olá Sandra, Marcos, pega todos os detalhes que você puder, tá? E o reto é esse outro detalhe, de virar a cabeça toda E o reto é esse outro detalhe, de virar a cabeça toda O reto é esse outro detalhe, de virar a cabeça toda Olá Sandra Ramirez como está aí? Olá Sibeli da Silva Olá 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 O que é isso? O que é isso? O carinho Fátima dos Anjos A Ara Corrêa perguntou que corte ele está fazendo Qual é o corte que você vai fazer? É o chanel arredondando aqui E não de bico O chanel reto Arredondado atrás Sem o bico Olha aí galera Vai acompanhando Formando ângulo Olha aí Aqui é o corte reto Olha só aí gente Vamos lá Olha aí gente Hoje aqui O chanel reto O centro técnico O chanel reto Olha aí Olha aí Eu não sei se 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 eu não sei E aí, Marca, aí o pessoal? E aí, a pergunta do corte. Olha aí, pessoal, passo a passo do detalhe do cabelo, hein? Lembrando que esse é um corte chanel. Olá, Angela Romero, saludo para De Las Flores, Fortin, Veracruz.